Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz, eu vivo em plenitude, eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz, eu vivo em plenitude, eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz, eu vivo em plenitude, eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz, eu vivo em plenitude, eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz, eu vivo em plenitude, eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei. Eu mereço. Eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei. Eu mereço. Eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei. Eu mereço. Eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vem para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu desejo ser feliz e viver uma vida de abundância. Eu imagino felicidade e abundância e o universo me envia formas de tornar tudo isso realidade. Eu vivo em paz. Eu vivo em plenitude. Eu vivo a minha melhor versão e tudo isso se converte em dias mais e mais felizes. Eu busco viver e cumprir o meu propósito de vida e reconheço que eu estou hoje aonde eu sempre quis estar. Mais e mais sempre vêm para mim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu confio que Deus está me direcionando para os melhores caminhos. Eu sou digno hoje mais do que fui ontem e amanhã serei mais e mais digno de alcançar a felicidade plena e uma vida completa de felicidade. Eu aprecio a beleza da jornada, momento a momento. Eu abraço cada acontecimento e sei que posso tirar proveito de cada situação para ser uma pessoa melhor e mais abundante. Eu sigo o fluxo de bem-estar. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu manifesto agora fatos, situações e acontecimentos que hão de me tornar pleno. A abundância e a felicidade grudam em mim agora. Eu sei, eu mereço, eu tenho. Eu sei, eu tenho. Eu sei, eu tenho.